E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera Trago vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá... Monstro galera, tô feliz demais Top, vou começar doando aqui, antes de começar a falar aí Vamos lá, vamos doar pra galera aí, vamos ver O que que aparece pra gente aí, a gente... Vai demorar aqui galera, tá meio bugada a minha internet aqui Vai demorar, vamos doar aí, se demorar muito eu vou tirar Depois eu venho, vou tirar galera, vou tirar aqui, vamos pra doação Galera, olha isso, olha a mitagem Moleque, tubarão branco no nível máximo ali, entendeu Tá certo que eu não coloquei mordida É, tudo, mas olha isso galera Eu vou comprar finalmente o Megalodonte E vamos com tudo galera Vamos gastar cinquentão aqui de ouro Olha, ele é nosso galera, ele é nosso Vamos botar aqui pra jogar aqui Galera, beleza, vamos equipar ele Mas antes galera, eu queria pedir encarecidamente pra você se inscrever no canal Você que não é inscrito ainda Deixar o like Compartilhar galera Brota o like Brota o like com força galera Vamos fazer essa série aqui do tubarão evoluxo bombar Igual o tubarão word bomba no canal galera Conto com o apoio de todo mundo aí Vocês fortalecendo, beleza? Então vamos que vamos galera, vamos que vamos Cadê as paradas pra mim equipar aqui galera? Cadê? Opa Equipar aqui Equipar aqui Beleza Então galera, vamos partir pra essa gameplay E vamos que vamos Que o bicho vai ficar carne de pescoço Caraca Olha o meu recorde galera Olha o meu recorde Show de bola, beleza Olha isso Tubarão é sinistro Sinistro Moleque Show Pega a paradinha ali, beleza Sapeca geral Sapeca geral Opa, vamos aqui Vamos dar um turbão aqui Vamos ver Pega ali O helicóptero vem na gente hein galera O helicóptero vem na gente Será que pega essa? Ih, pega essa bombinha Show Agora o bichinho Foi insano Pega aí, pega ali Opa Essa daqui pega E pega também Aí não Aí a parada ficou top Ninguém segura o tubarão Ninguém segura o tubarão Moleque Show galera Galera Top Muito obrigado Quero agradecer a todo mundo Que está apoiando o canal E vamos que vamos Galera Brotando like Se você não tem esse jogo Ainda baixa ele E vem jogar comigo Galera Vem jogar comigo Vamos Vamos no mundo novo aí galera Não fui ainda Estava esperando para ir com o megalodonte Aí E vamos lá Vamos lá Vamos ver onde que é no mapa aqui Beleza Tem aquele gelado lá Opa É para cá Galera É para cá É para direita E vamos que vamos É para direita E vamos que vamos Que a parada vai ser louca Vamos a pegar geral Tudo criou Para pegar essa paradinha aqui Show Vamos ver se a gente consegue Uma pontuação top Galera Olha isso Galera Olha isso Pega geral Hi 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 O bicho é gigante Cara O bicho é um Caraca Eu não sabia que ele era grandão Assim não Malandro Que isso Explode isso aqui Olha isso Uma porrada Só quase que já Hi 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 Corre 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 E ela explodiu tudo Rapaz Explode até um Um barco Mané Que que é isso Muito top Galera Muito top Megalodonte Hi 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 Vamos lá Nem fizeram muito Fizamos de que? 400 pontos Será que a gente vai bater o recorde agora Galera Nessa gameplay aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos subir aqui com tudo aqui Que eu vi uma parada aqui em cima Galera Eu vi uma parada aqui em cima Show Peguei Isso aí Pegou uma pazinha aqui Rapaz O salto dele é mortal Show Ih Agora deu ruim Como é que sai daqui Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra cá Senão Vou morrer Galera Vou morrer Ih Galera Deu ruim Galera Ih Peguei uma paradinha ali Será que eu vou morrer? Desce Rápido Pega a tartaruga Peguei uma tartaruga Deu um gato Quase que eu faço merda Galera Quase que eu faço merda Pega aí Ih cara Que porra é essa? Passei direto? Ah Pega Pega ela Pega ela Essa foca que a gente pega ela Será? Vamos ver Que porcaria é essa aqui Cara Que a gente não consegue sapecar Vamos lá Consegue sapecar não Essa porcaria ali Mas vamos que vamos Galera Vamos pro objetivo Vamos praquele mundo lá Vamos sapecar tudo naquele mundo Que tem lá Pega esse otário ali Mergulhador safado ali Pega esses Essas duas paradinhas ali Que eu esqueci o nome delas É Esqueci mesmo o nome Show Pega um baúzinho aqui Beleza Contra a correnteza Galera Contra a correnteza Show Vamos por cima aqui Que a gente sai da correnteza E Sapeca tudo Sapeca tudo aqui Beleza Vamos lá Vamos por aqui Rapaz Olha aí Essas bombinhas não há Ih ficou top demais Ficou muito massa Pega ali Uh Caraca O bicho é insano 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 Como eu demorei pra pegar ele Galera Como eu demorei Mas tá bom Tá bom Tá show Vamos que vamos Beleza E olha lá Explode esse otário Vai querer Sapecar outro lado Lá Que aqui não Aqui O bicho fica sinistro E vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que a gente vai pegar aqui Vamos lá Temos 3 minutos de gameplay Beleza Vamos pegar esses tubarãozinhos aqui Esses palhaços aqui Show Vamos lá galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opa É agora galera Será que é aqui mesmo Mundo novo galera É aqui mesmo Mundo novo Sapeca todo mundo aqui Beleza Show Cadê Caraca Olha isso Moleque Pega geral Caraca Batela em cima Vamos descer aqui Beleza Show Vamos ver se o mapa Aqui o mapa não funciona não galera Tem alguma coisa pra mapa novo aí Deixa no comentário aí Que eu tô por fora Deixa no comentário aí Deixa no comentário Que a gente já pegou Megalodonte também Show Olha lá Moleque Deu show Febre de ouro Galera Febre de ouro Desce aqui Pega tudo Uh Tá travando aqui galera Tá travando Não tô conseguindo jogar direito Mas vamos que vamos Vamos por aqui Olha isso rapaz Olha a pontuação que eu já tô Olha a pontuação que eu já estou Galera Muito top Baixa esse jogo galera Baixa esse jogo se você não tem ele Vem jogar Você que joga o orde Vem jogar esse jogo comigo também galera Fecha com o tubarão galera Fecha com o tubarão aí ó Já subimos de nível Beleza Show de bola Olha isso Que oceano lindo galera Ha 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 Moleque Show Pegamos Joiazinha ali Gema Beleza Vamos que vamos Nós temos 3 minutos ainda galera Temos 3 minutos Pega a parada ali Ih rapaz O tempo tá acabando aqui A gente pegou pouca coisa hein galera Pegamos pouca coisa Não vamos conseguir bater o recorde Mas tá maneiro Bombão ali que é nosso Febre de ouro galera Show E vamos que vamos 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 Ver se a gente consegue pegar tudo aqui Beleza Rapaz Olha a quantidade aqui Show moleque Vamos lá Vamos geral Isso aí Porra caraca Deu bom Deu bom aqui galera Deu bom Vamos lá Vamos lá Quando ele tiver full Então a parada vai ser sinistra Vai ser Carne de pescoço Ih rapaz Tem um bagulho ali Tem uma lava ali ó Soltando E pega esse Mergulhador Enstafado ali Beleza Vamos que vamos Show Já já a gente consegue Outra febre galera Já já a gente consegue Outra febre Opa Assim tubarão morre Porra Assim tubarão morre Vamos voltar aqui Que acho que não dá pra passar ali não Mas vamos lá Vamos aproveitar todo o mapa aqui Show Vamos por cima aqui Cara nada derruba ele Nada derruba ele Nada Então Fiquei soberano aí No oceano aí É só fazer a pontuação Que a gente vai Ficando Carne de pescoço Olha a altura Que eu pulei Ih rapaz Dei mole aqui Cai na terra aqui Vamos lá Vamos passar pro lado de lá E vamos Pega essas raias aí Show O jogo tá sinistro O jogo tá sinistro Baixa o jogo Deixa o like galera Compartilha o vídeo Com amigos de vocês E vamos que vamos Vamos que vamos Que porcaria É essa aqui rapaz Ficou um escudo em mim É isso mesmo Show Show Boa Ô moleque Vamos lá Pega essa bomba aí A rebomba Que eu tanto tinha medo Da rebomba Febre de ouro Galera Febre de ouro Pega esses peixezinhos aí Sapeca geral Tão com a pontuação boa Primeira gameplay com Com o tubarão Já que a gente não conhece ele Não sabe jogar direito com ele Não sabe guiar legal E vamos que vamos Vamos descer aqui Descer uma coisa top Aqui pra gente Aqui Vamos passar pra lá Vamos lá Opa Aqui a gente não tinha passado Aqui não hein galera Pega essas paradas aqui E vamos galera Vamos Baixa o jogo galera Vem jogar comigo Vem jogar comigo esse jogo Que é muito top Muito massa Pega tudo aqui ó Vamos limpar geral aqui Vamos subir Vamos subir pra parada Ficar louca Olha lá Peguei uma paradinha ali Não sei pra que serve isso aí Deixa no comentário aí galera Você que sabe aí Pra que serve isso aí E vamos que vamos Beleza Vamos descer aqui Vamos pegar essas bombonas aqui ó Show Tudo nosso Aqui Aqui Ele fica meio apertado ali Pra passar ali hein galera Fica meio apertado Por isso que ficou Ah aquela ali a gente não pega não Aquela ali é sinistra Rapaz olha onde nós estamos Vamos pegar esse tubarão aqui Tubarão é esse aqui galera Megalodonte Pega tudo Show Sapeca geral Hi 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 Moleque Olha a pontuação galera Olha a pontuação Da criança Vamos bater o recorde Missão é bater o recorde galera Missão é bater o recorde A gente pega até aquelas águas vivas ali Rapaz olha isso Sei lá se é água viva Boa Show Pegou Vamos voltar pra cá galera Vamos voltar pra cá Senão a gente vai lá pra aquele espaço lá E vai ficar ruim Ih tem muito tempo ainda pra gente brincar aqui hein galera Aí vem dar uma travada aqui Porque ele é muito grande Aí não tem espaço pra ele aqui entendeu Isso aí mesmo que tá acontecendo Pega essas paradas aqui da choque aqui Pegamos ele Show de bola Galera Uhul moleque Acho que batemos o recorde galera Vamos bater o recorde aqui Isso aí Vamos ver se a gente consegue 7 milhões Vamos ver se a gente consegue 7 milhões Beleza Pega aqui Show Vamos 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 Galera Brota o like Passamos lá Conseguimos a nossa missão aqui Beleza Vamos subir E vamos passar pra lá Vamos passar pra lá Vamos aproveitar totalmente esse oceano aqui Nós estamos um minuto e pouco ainda E Beleza Vamos voltar aqui galera Acho que a gente tá meio perdido aqui hein Estamos meio perdido aqui Boa Vamos na superfície alta ali da Da Do oceano né Que lá a gente tava no fundão Beleza Vamos lá galera Vamos lá Galera Deixa no comentário aí Quem acha que o megalodonte existe de verdade ainda Ou realmente tá extinto Porque porra No youtube a galera fica colocando aí Que existe Outros colocam que não existe E a gente fica nessa dúvida né Deixa no comentário aí Quem curte mesmo Essas histórias E Deixa no comentário galera Uma série top aí Que vocês acham que dá pra fazer nesse jogo aqui A não ser só ficar jogando gameplay Pelo gameplay aqui com vocês Beleza Vai ajudar demais aí Vai que vocês Têm umas ideias da hora aí É E o Tubarão traz aqui pro canal aqui Manda um salve pra você Fala que você que Que criou a ideia Participa lá do grupo lá galera Que eu fiz lá de Hungry Shark World Eu não sei Deixa no comentário aí Se vocês acham que eu devo Fazer Um grupo só pra esse jogo aqui Ou unificar O grupo lá pros dois jogos Deixa no comentário aí De vocês aí Que vocês são Os caras que mandam no canal Entendeu O que vocês falam aí Eu faço aqui Beleza Então vamos que vamos E eu gostaria de agradecer Membro de coração Que o geral tá apoiando Deixa aí ó Tubarão assistir até o final Vídeo louco Vídeo insano Show de bola Cara Show de bola mesmo Aqui embaixo é MC Pega ele Pega ele Caraca Na hora que eu ia morrer Galera Na hora que eu ia morrer Putz Vilo Que sorte hein galera Muita sorte mesmo Vamos pegar essa rebomba todinha aqui Aqui vira e mexe Eu morria galera Vira e mexe Eu morria aqui Que palhaço safado Mas tomou-lhe uma Que ficou Ah Moleque Ih olha lá Me matou Rapaz Me matou Que que é isso galera O vídeo de hoje Vai parar por aqui Que foi Pra mostrar A compra Do Megalodonte Depois eu vou trazer Outro vídeo Que cara Muito top Bati o recorde Galera Com a primeira gameplay Balei com o GmbH Balei com o GmbH Olha quanto que eu ganhei De ouro Olha quanto que eu ganhei De ouro Top demais Galera Vamos lá pro começo Vamos ver se Não cai em propaganda Pra eu não cortar Olha isso galera Tá carregando aqui Show de bola Vamos ver qual nível Que nós pulamos Opa Rapaz O papaizão A busca agora É pelo papaizão Deixa no comentário Aí galera Vamos ver aqui Deixa no comentário Quanto custa Esse monstrengo Aqui galera Deixa aí Que Ah Não vamos cair Pra dentro dele Vamos buscar ele Rapaz Olha isso Ele pega aquela bombona Gigantona E come Mas se Se o Bimarino Ele já pega Com coisa Caraca Muito top Galera Muito top Mas a missão É o Megalodonte E vamos cair Pra dentro Com tudo Galera Conto com o apoio de geral Tamo junto Abração Fui